Neto Cavalcante doou 1.500 estrelas. Não fique triste. Você conseguiu mandar muito bem. Nervosismo e fone atrasado atrapalham também. Obrigado por ter participado e sucesso nas lives. Menor que 3 você é monstro. Neto, ele te ama muito. Eu sou muito difícil pra falar. Mas eu queria passar pra você o amor que ele tem por você é muito grande. Você nem imagina quando ele fica que ele não consegue jogar com você. É de coração, você pode ter certeza. Eu aqui sempre oro muito por você e pela Ellen. A gente fica aqui sempre assistindo da nossa maneira, né? Do jeito que a gente pode porque a gente não reconhece o que você fez por nós. Porra, velho. Agradeço muito, muito mesmo. Ai. Coração. Seu coração é lindo, você tem um coração lindo. Por isso que Deus sempre te abençoe e vai te abençoar sempre. Tem um coração enorme. Não, eu não dou mais uma estrela demais. Um coração feito de Cristo. Porque você olha... Porra, galera, é foda. Obrigado, tá? Por tudo. Também vou começar a chorar aqui. E a coisa mais difícil é eu entrar na live de Miguel. Um grande abraço pra sua família e pra você. Todo mundo sabe, quem conhece Miguel, sabe o quanto é difícil eu fazer o que eu tô fazendo. Mas eu quero passar pra você o amor enorme que meu filho tem por você. Eu te amo também muito. Eu amo você, eu amo a Ellen. Que Deus abençoe vocês cada vez mais e mais. Obrigado, 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 meu Deus. A glória dele sobre a vida de vocês. Obrigado por tudo, tá?